Santo, Santo, Grande Eterno Deus Com alegria nós te louvamos Rei dos Reis e Criador dos Céus Humilhados te adoramos Honra e glória em ti miramos Pois foi rasgado na cruz do céu Santo é paz, sempre és com o Senhor Nas batalhas és vencedor Adorai, ó terra, céu e mar Toda a igreja, seus mensageiros Reunidos, vim te suplicar Dois celestes, dois sois herdeiros De Deus e com Jesus foi herdeiros Da glória que jamais vai finar Santo para sempre és do Senhor Nas batalhas és vencedor Rei dos cegos, grande e eterno Deus Tu és veraz e incompreensível Criador da terra e dos céus És o ancião invisível Há vidas na luz inacessível Lá morarão os remidos teus Santo para sempre és do Senhor Nas batalhas és vencedor No céu não entra pecado Fadiga, tristeza e nem dor Não há coração quebrantado Pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre Não podem a glória Não podem a glória ofuscar Do reino de gozo celeste Que Deus quis pra mim preparar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas Os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Oh, que gozo vou ter Quando eu fui meu Senhor Jamais viverei em pobreza Aflito no meu santo lar Ali há bastante riqueza Da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas Com os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu fui meu Senhor Ondeado de grande esplendor No céu o luto é banido Enterros não hão de passar Sepulcros jamais são erguidos Lá mortos não vou encontrar Os velhos serão transformados Mudados nós vamos ficar Quais astros por Deus espalhados No céu para sempre brilhar Se irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Nas glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor Oh, que gozo eu para o amor Eu vou ver É que eu venha minha vontade Eu vou ter um lugar Eu vou ter um lugar Música Houve um que morreu por meus crimes na cruz E perdido e viu como sou Sou feliz pois seu sangue verteu meu Jesus E com este meus crimes lavou Meus pecados levou na cruz onde morreu O sublime e meio Jesus O desprezo sofreu, a minha alma salvou E mudou minhas trevas de luz Ele é eterno e amável, não há outro igual Pois converte infiel o coração E por essa paciência e amor divinal Estou livre da condenação Meus pecados levou na cruz onde morreu O sublime e meio Jesus O desprezo sofreu, a minha alma salvou E mudou minhas trevas em luz Meu anelo constante em Cristo Meu caminho seu exemplo marcou E pra dar-lhe a vida Jesus Quis morreu sobre a cruz Quis morrer sobre a cruz Meus pecados levou Meus pecados levou na cruz onde morreu Meus pecados levou na cruz onde morreu O sublime e meio Jesus Pois desprezo sofreu Pois desprezo sofreu, a minha alma salvou E mudou minhas trevas de luz Meus pecados levou na cruz onde morreu O sublime e meio Jesus Pois desprezo sofreu Pois desprezo sofreu, a minha alma salvou E mudou minhas trevas em luz Pois desprezo sofreu, a minha alma salvou